Fala agora contigo sobre uma audiência pública que vai ser realizada na próxima segunda-feira no plenário da Alesi sobre o panorama da assistência farmacêutica no cenário nacional e local. A nossa repórter Aline Aragão sempre tem os detalhes, ela invariavelmente sempre acrescenta, sempre mais. Conta tudo Aline, por favor. Isso mesmo Sérgio, uma audiência que vai discutir também a importância deste profissional que é o farmacêutico. Hoje para falar sobre o assunto eu converso com o Fábio Ramalho, que é diretor do Conselho Regional de Farmácia aqui em Sergipe. Vamos falar um pouco então sobre essa audiência, qual o propósito, o que ela vai discutir, claro, além da importância do profissional. Bom dia. Bom dia Aline, bom dia Sérgio, bom dia a todos os telespectadores e um bom dia especial aos colegas farmacêuticos. Essa audiência, o Conselho de Farmácia buscou o deputado Jorge Passos, mostrando que a gente precisava discutir com a sociedade, com os legisladores, a situação, o panorama atual da assistência farmacêutica e ele de pronto atendeu o nosso pedido e abriu esse espaço. E na próxima segunda-feira, dia 9, às 8h30, estaremos lá no plenário da Alese, discutindo a situação da assistência farmacêutica, a importância da assistência farmacêutica na vida das pessoas, a importância do profissional farmacêutico, o que ele pode trazer de benefícios e impacto na vida, na saúde, na promoção da saúde, na otimização dos recursos públicos, na redução das internações hospitalares, na redução dos reinternamentos devido ao descumprimento dos tratamentos. E o profissional farmacêutico é ele que está lá acessível, próximo aos pacientes e que monitoram, orientam o uso adequado dos medicamentos, monitoram o cumprimento, a adesão a esse tratamento e é essa adesão que garanta o sucesso na terapia. E dessa forma evita complicações e agravos à saúde da população. A gente tem hoje, pode-se dizer, um número pequeno de profissionais atuando aqui em Sergipe. Olha, o número de profissionais hoje, até porque nós temos vários cursos de farmácia, já está adequado à demanda. Agora, realmente, atuando nas prefeituras e presente nas unidades básicas, ainda é um número muito baixo, poderia dizer baixíssimo. Alguns municípios têm apenas um profissional. E pela gama de atividades que o profissional farmacêutico pode desenvolver, desde a seleção dos medicamentos, processo de compra, planejamento, controle de estoque, neoarmazenamento, a distribuição, ainda tem a dispensação do medicamento direto aos pacientes, o farmacêutico pode também fazer consultas, o município pode receber recursos diante dessas consultas, via ministério. E essa situação muitas vezes não acontece justamente porque não tem um número de profissionais adequado, não tem condições de trabalho adequada. e esse cenário todo vai ser discutido na segunda-feira. E pretendemos, com isso, despertar aos gestores públicos que a gente precisa avançar nessa questão, valorizar os profissionais para que eles possam fazer um trabalho, de fato, que possa trazer realmente um impacto, não só na saúde da população, mas também nas questões financeiras dos municípios, otimizando os gastos públicos. Vamos aproveitar então, fazer o convite, a audiência acontece na segunda-feira, lá na Assembleia Legislativa, às 9h, 8h30 da manhã, vamos fazer o convite então para quem está assistindo, quem pode participar. Olha, a audiência, como o nome já fala, é uma audiência pública, ela é aberta a toda a sociedade, a população, usuários do SUS, aquelas pessoas que já foram atendidas por farmacêuticos e que perceberam o impacto na sua saúde, dessas pessoas, podem estar lá, inclusive, contribuindo com a sua experiência. Então, a gente convida todas as pessoas, convida em especial os farmacêuticos que se juntem a nós nessa caminhada, a gente pretende encher lá a tribuna e que seja uma discussão saudável e que seja bem enriquecedora. e o principal objetivo é a proteção da sociedade e acredito que sensibilizando os deputados e toda a sociedade, ainda conseguir avançar de forma definitiva. Muito obrigada pelas informações, convite feito. Olha, é muito bom, né, Sérgio, você chegar em uma farmácia, ser bem atendido, receber a orientação adequada, você já conheceu o farmacêutico, chegar lá, conversar. Eu mesmo sempre frequento a farmácia perto de casa, já conheço o farmacêutico, sempre que tenho dúvida, ele me orienta, ele me ajuda e é importante saber também que é um profissional importantíssimo aí na saúde básica, como destacou aqui o Fábio. Sérgio. Fundamental, é fundamental também a qualificação desse profissional, eu também sempre frequento a mesma farmácia e isso é muito importante para a nossa saúde. Obrigado, Aline, obrigado pela informação.